Aí vem essa radiografia pra mim, olha que interessante, né, parece simples, né, parece tranquilo, parece legal, só que assim, vai o cirurgião, o dentista fazer a extração do dente, tem espaço pra tirar esse dente? Não, não tem. Se ele for tentar tirar, ele vai tentar tirar pela vestibular e isso vai fazer com que ele desgaste muito mais osso do que ele deveria, que vai dificultar a vida do hipotodontista, que é o que tem que colocar o implante ali depois. Então, o cirurgião dentista, ele vai ter que conversar com o ortodontista, falando que, ó, o seguinte, eu preciso que você desincline o 37 pra que eu consiga, então, fazer a extração, tá certo? Ah, Bianca, não dá só pra desinclinar o dente e colocar o implante? Não, porque tem uma raiz aí no meio. Então, gente, veja que esse é um exemplo muito interessante, né, as dificuldades, né, a raiz inclinável, quer dizer, ah, não dá pra mesializar esse dente? Nossa, o movimento que vai ter que fazer aqui é mais fácil o dente deitar e encaixar nesse pré-molar do que ele terminar de mesializar. É melhor você desinclinar e colocar o implante ali na região, fora que, aqui, você vai ter mais estabilidade da mordida, tá? Então, veja, gente, que esse é um caso que você não consegue fazer sozinho, a não ser que você seja o cirurgião, o ortodontista e o implantodontista, se você seja os três, que foi o meu caso, que eu tenho as duas especialidades. E vou fazer, provavelmente, essa cirurgia, se não for o público que trabalha comigo, né, mas, de qualquer forma, pra que ele aja, eu preciso dar espaço pra que ele consiga agir. Porque até pra ele chegar na raiz é complicado, né, então, o ortodontista vai destalizar o 47, o cirurgião dentista vai fazer a remoção da raiz e o implantodontista vai, então, finalizar o processo através da realização do implante. Aí tem uma coisa interessante, por que que a mordida dela desviou? Por que que ela tá com a mordida topo a topo? Na hora que esse dente inclinou, ele inclinou de um jeito que essa cúspide aqui ficou mais alta, né, e ela ficando mais alta, ela dá interferência na mordida, a mordida dela acaba deslocando, no que desloca, ela começa a ter mordida topo a topo. Tanto que eu fiz esse teste com os modelos, na hora que eu encaixei, que eu, assim, tirei, né, você tira aquela interferência, a mordida encaixa. Então, isso mostra que realmente precisa desinclinar esse dente, não dá só pra tracionar e fechar espaço, né, porque senão se ela vai continuar tendo essa interferência na inclusão. E também precisa remover essa raiz, porque senão você não consegue reabilitar o paciente. Olha como a radiografia é importante, porque se você faz o tracionamento ortodôntico sem a radiografia, você não consegue juntar os dentes de forma adequada. Se você vai fazer o implante sem a radiografia, eu nem vou falar, né, vai ter a rotina de analisa e você vai ter problemas. Então, e fazer a extração também é impossível, porque você não tem visão inclusão. Então, gente, eu fiz aqui, né, um esqueminha, então o que vai precisar ser feito? Primeiro o tracionamento, depois a dificuldade, né, é uma raiz que tá profunda e ela não tem, ela foi fraturada de um jeito que você não tem aqui um bom ponto de apoio. Vai ser preciso fazer a xotomia pra chegar e acessar aquela raiz. Se não houvesse necessidade de remover, porque ela está no meu caminho, eu nem tiraria, eu deixaria ela aí, porque o organismo já meio que... Resolveu? Só que eu preciso colocar implante aí depois, então eu tenho que tirar, tá? Então vai ter que fazer uma osteotomia, a odontosexão não vai ser necessária. E aí eu vou criar um ponto de apoio, eu posso fazer um desgaste, né, expondo essa região da raiz, crio um ponto de apoio aqui pra usar as alavancas redbrink. Eu não sei se vocês já ouviram falar das alavancas redbrink. Essas alavancas são muito boas, elas têm um ganchinho assim como se fosse o capitão gancho. E aí como é uma pontinha bem fina, você consegue colocar entre o espaço ali, entre a raiz e o osso e tentar buscar ela no movimento de alavanca. E aí normalmente você fazendo esse movimento algumas vezes, você vai luxar essa raiz e aí ela é removida, tá? Ela será removida, mas vai precisar fazer essa remoção pra que a gente consiga reabilitar o paciente de forma adequada. Então veja que aí, nesse caso inicial que eu tô mostrando pra vocês, vai ser preciso várias especialidades, né, pra poder resolver um problema de uma raiz residual simples. Quando vocês tiverem que fazer extrações de dentes que são regulares, não são os terceiros molares, digamos assim, né, em que você vai precisar depois reabilitar aquele dente de alguma forma, optem sempre por não tentar deixar fragmentos daquele dente. Porque hoje a gente vai colocar implante, né, então só se for uma coisa assim muito perto do canal, você já lacerou muito o tecido, vai causar muita destruição, aí tudo bem, mas tenta tirar pelo menos, né, pode comprar um joguinho dessa rede brinca, eu acho que é coisa de 150 reais, um joguinho desse aí, e você consegue de repente buscar, pescar essa raiz e tirar, tá? Por quê? Porque hoje a gente reabilita com implante. Se você pega lá o Peterson que fala que pode deixar a raiz, né, eu já cheguei a fazer uma aula falando sobre isso, ele vai lá pra uma época que, assim, não é uma região que você vai colocar alguma coisa ali depois, né? Terceiro molares, a gente tem uma técnica chamada coronectomia, que você remove sua coroa, tá? Então tem que tomar cuidado com essa parte aí, sempre preste atenção, tire a radiografia, faça o planejamento pra evitar primeiramente as fraturas pra depois não dar esse tipo de problema, tá bom? Então, sempre tem o TCL, né, gente, explicando por que vai ser removida essa raiz, o porquê de todo esse processo. Então, você vai ser feito com tratamento ortodôntico, medicação pré-operatória nenhuma, porque a paciente é saudável, vai fazer a sequência cirúrgica, né, um bloqueio epitérico, mais um bloqueio do nervo bucal, pra evitar que a pessoa tenha dor na região vestibular na hora que eu fizer o embatimento do retalho, descolamento interpapilar, vai fazer o osteotomia, né, até chegar na raiz, sem romper a cortical vestibular ou lingual. Ah, Bianca, mas você não acha melhor fazer retalho? Ah, talvez seja necessário fazer retalho, tá? Talvez você precise estender com uma incisão de alívio, é, você pode fazer uma incisão de alívio vindo aqui na região entre os pés, antes do pré, dos pés molares aqui, né, você faz a região de alívio e faz o envelope aqui. Então, você conseguiria fazer essa incisão se eu for necessidade de melhor visualização. Lavar os debris, toda vez que a gente faz osteotomia, a gente produz debris, são pedacinhos de osso, pedacinhos de gengibro, pedacinhos de broca, né, então é importante lavar e remover toda essa sujeirinha pra evitar infecções, como infecção subperostial, que é bem difícil de tratar. Luchar nos pontos de apoio, que a gente determinou, né, que vai ser um instalo na mesial, pra gente ir tentando luxar aquela raiz e ir pescando ela, e fazer uma suturinha em X depois que fizer a remoção daquela raiz. Medicação pós-operatória, eu passei a maxilina 7, dexametasona 3 dias, já é o suficiente, tá? Aguardar 3 meses para o implante, porque você precisa ter formação óssea.